Boa noite, Ciro. Boa noite a você que acompanha o Jornal da Difusora. Olha, Ciro, um homem foi preso. Ele foi identificado como Carlos Augusto Fonseca. Ele foi abordado durante campanas da polícia na cidade, enquanto faziam campanas em bocas de fumo na cidade de Zé Doca. Ele foi visto no momento em que saía da casa de um traficante da cidade com dois revólveres calibre .38. Na delegacia, a polícia descobriu que na casa do suspeito havia uma espingarda e durante revistas no local foram apreendidas mais de 20 espingardas, além de outros armamentos em processo de fabricação. A polícia acredita que essas armas de fogo eram usadas no tráfico de drogas e também em assaltos naquela região. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo e também pelo comércio ilegal de arma de fogo. Voltamos ao estúdio do Jornal da Difusora.